Tudo isso daqui, nossa, eu tô... Nossa, essa é muito louca, meu amigo, isso é apelão Fala, meu garoto! O mais importante que eu falo pra vocês, produto original, Copag Não sejam enganados Ah, mas aquela carta brilha, mas não sei o que Não é a mesma qualidade, tá? Copag é qualidade Cuidado, gente, eu sempre vou alertar vocês, tá bom? Vamos se divertir muito! Fala, meu garoto! É isso aí, meus caçadores, minhas caçadoras! Estamos bem-vindos pra mais um vídeo Estamos bem-vindos, eu falei, estamos bem-vindos Bem-vindos pra mais um vídeo É o seguinte, Capitão Hunter aqui pra vocês Hoje, TCG Vamos abrir umas cartas raras, outras raras Raras secretas São 36 boosters, ó 36 boosters que eu vou abrir, tá? E eu vou falar uma coisa Chama teus amigos pro canal Compartilha esse vídeo Chama teus amigos e amigas Quem gosta de cartas Chama pra se inscrever no canal Ficar comigo aqui Os lendários deuses Arceus Pálquia De Águia Vamos lá Arceus Pálquia E De Águia Olha quem já apareceu aqui Pokémon Z Garra de Dragão Se o Pokémon ao qual esta carta está ligada Tiver o ataque Garra de Dragão Poderá usar o ataque GX desta carta Você ainda precisa dele e já necessário pra usar esse ataque E Nossa Glally Olha só que louco Foil Reverse Pessoal fala holo O holo gráfico Eu falo foil Por que eu falo foil? Porque quando você procura na internet pra comprar Muitas vezes tá escrito foil Foil, né? Então é F-O-I-L Então é mais fácil pra você encontrar pra você comprar Tá bom? Então esse daqui tá muito louco Código pra vocês Se divertirem, tá? Não vou miguelar nunca código Quero que meus inscritos se divirtam na internet Tá bom? Esse aqui eu gostei demais Esse aqui mais uma ferinha pra mim Ah, mas tem gente que fala Ah, mas eu só gosto de full art Eu só gosto de cara Eu gosto Quando eu gostei da carta Eu gostei da carta, tá? Gostei da carta Gostei da carta Vamos lá Próximo Cara, esse encontro vai ser muito louco em fevereiro, gente Até fevereiro Não se esqueça de mandar o e-mail pra mim Não se esqueça de mandar o e-mail pra mim Tá? Nossa, ele que louco Dascord tem habilidade, hein, gente Tem habilidade Não se esqueça de mandar o e-mail pra mim, gente Quer participar do encontro? Pra ganhar prêmio, brinde Tudo que eu vou mandar lá pra vocês Sempoil Flabeber Vamos lá Olha o Flareon Que louco o Flareon Iglepuff Será que tem mais uma aqui? Por favor Oh, uma Eevee Reverse Foil Bonita Eevee é sempre linda, né? Gostou dessa Eevee? Pode ser seu no dia do encontro Bonita, né? Muito bonita Tá aqui também Vamos lá Deixa aqui É... Deixa eu ver aqui Cara, são cartas que eu não tenho aqui pra vocês Olha só Pikachu Olha o Pikachu Aparecendo pra gente Vamos lá, por favor Pikachu Estufou É... A evolução dele é engraçada É legal O grandão lá do desenho do anime é legal Pacimian Básico Forte esse aqui Olha que louco É o Cosmoen E o Kyogre é a nossa carta rara Vamos lá Olha o cachorro da madame de novo Olha só o Scro... 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 Opa, essa energia é boa Quando você ligar esta carta da sua mão A um Pokémon Compre uma carta Poxa Você ligou e comprou uma carta? Bacana Nossa Que louco Persian GX GX Olha Que legal Foil total Persian GX GX Legal Já tenho... Não tinha Pra minha coleção Tá Só que esse Persian aqui é de Alula, né Com essa cara meio de Mongol Tem tantos aqui ainda Esse Panda é o mais legal Então vamos lá Pantheon SunTrill De Alula Olha que lindo Eevee Mowire Olha quem tá lá no fundo Mowire Opa, essa... Essa... Haraki eu vou Sortear E energia Pra vocês se divertirem Olha o Ted Ursa Ted Ursa aqui, vambora Gollet Já está no Pokémon Dillpider Dillpider não está no Pokémon GO ainda Mbpon está no Pokémon GO Nossa... Que louco Superaiante Olha que louco Rainbow Nós Nós Te amo Nossa gente, olha Olha que louco Essa carta Ela é muito boa pra você usar no TCG Muito boa Nossa cara, olha que linda A textura, tudo Nossa Que perfeição 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 Olha só Esse ataque causa Ó Esse ataque causa 60 pontos de dano A mais Para cada um dos Pokémon GX E Pokémon EX Do seu oponente em jogo Então é bem apelão Tem bastante vida Nossa cara Era a que eu mais queria As Rainbows Eu sou apaixonado pelas Rainbows Fuarte é maravilhoso Mas quando vem uma Rainbow Eu fico louco Nossa Nossa senhora Muito louco Nossa Amei 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 Lindo de morrer Nossa Lindo de morrer Tem que ser original Tá Copag O valor que você está vendo nesse vídeo Pode alterar com o tempo Com o mercado também Tem lugares que fazem mais barato Então é uma média Tá bom Vamos lá Fantamp Grimer De Alola Magnemite Gosto muito do Shiny dele É uma bolinha dourada Preparação do Professor Carvalho Pig Knight E Nossa Meu Deus Que legal Nossa Wish Wash Olha só Nossa A habilidade de dispersão No final Da vez de jogar Do seu oponente Se este Pokémon Tiver algum contador De dano nele Jogue uma moeda Se sair coroa Embaralhe este Pokémon E todas as cartas Ligadas a ele No seu baralho Hidroborrifada Nossa Que linda Olha só Ultra rara Olha Que linda Lembrando gente Encontro Fevereiro 1 de fevereiro 2020 Do próximo ano Tá Aproveita esse Natal Agora dezembro Aproveita janeiro de férias Em fevereiro Nosso encontro Fevereiro Nosso encontro Na Spellbox Tá Maravilhoso Vamos lá Não vamos parar Não vamos parar Depois vou separar Muita coisa Pra dar de brinde Pra vocês lá Tá E a loja Spellbox Vai tá com desconto Nesse dia também Vai ser maravilhoso Nosso encontro Nosso encontro Vai ser maravilhoso Vambora Vamos sofrer Vamos sofrer Vamos lá Nose Pass Snow Runt Adoro esse dia Snow Runt Carvanha Adoro Carvanha também Probopass Evolução Caramba Torcou Por favor Por favor Ah Eu não gosto Eu sei Eu sei que Eu sei que é Reverse Foil Mas Tudo bem Type C Tá Type C Mas são cartas boas É que depende do gosto Da pessoa Né cara Depende do gosto Né Depende do gosto Cara Eu vou fazer um kit Viu gente Vou fazer um kitzinho De presente Com algumas cartas Que eu tiro Pra te dar de presente Tá Porque tem o sorteio Das mais raras Mas Vai ter um kitzinho Legal Pra cada um Que participar É legal fazer isso Né Eu acho que meus inscritos Merecem Né Eu acho que vocês merecem Que me apoiam Que me apoiam Me dão like Eu gosto disso Cara A gente só tem uma vida Gente Tem que se divertir Né A gente só tem uma vida Vamos lá Sandgast Esse pokémon é muito doido Sofia Esse pokémon é um chatice Se ele tivesse a versão Shine rosa dele No pokémon go Pelo menos Cotton Ah Eu não gosto desse pokémon Também Principalmente um pokémon go Mas tem gente Que deve adorar Ah cara O Dusclops É muito louco Vamos ver Jungmo Olha É É o pior aqui Caramba Viu É bonito Reverse foil Mas eu não gosto Desse pokémon Assim Nossa Sabe Mas se você gosta Fica preparado Que pode ser seu Olha só Vamos lá Esse aqui é o Passimian De novo Passimian Fletleu de novo Coffee Oh Pegador gigante Você que joga TCG também Esse aqui é muito bom Muito bom Pra você Enfrentar Os seus inimigos Vocês vão vendo aqui Você só pode jogar Essa carta Se descartar Outras Beleza Troque um dos pokémons GX Ou pokémon EX Olha só Troque um dos pokémons GX Ou EX No banco do seu oponente Pelo pokémon ativo dele Então quando o cara Tá lá achando que Oh Você vai lá e troca Muito bom E essa árvore aqui Do satanás É a rara Do Foca aí É a rara Então esse pegador Aqui é o pegador Aí ó Toma aí Tá Tá bom Esse pegador é da hora Eu acho que vocês vão gostar Se eu dar De presente lá Você acha que vocês vão gostar Se vocês gostarem Vocês falam pra mim Aí nos comentários Deuses Cara eu não acredito que eu peguei aquela carta ainda Cara Que louco Vamos lá Eu não acredito que eu peguei essa carta ainda Vamos lá É o Clay É bacana o Clay Nossa Chupa meu Deus Que louco Olha Venusaurus E Sniv Aliados Olha só Que louco Que louco Nossa Que linda Meu Deus Que linda Olha Tá até brilhando o olhinho deles Nossa Dá beijo Snorlax Te amo Olha só Que linda De aliados Olha Tem habilidade Vinha brilhante Tudo que você quiser Bonito nessa carta Lindo de morrer Eu não quero nem saber Ultra rara Aqui Maravilhoso Tá muito legal Esse box Tá legal E esse box Tá com 10% de desconto Na Spellbox Link na descrição Pelo amor de Deus Tá Vambora Vambora Vocês merecem Natal tá chegando Gente Aproveita o Spellbox Papai e mamãe Que tá assistindo Quer comprar pro filho Aproveita o Spellbox Você que é adulto Que nem eu Quer comprar pra você Aproveita a Spellbox Tá Aproveita Tá Já vimos tudo Não vou repetir o nome Zanguza Esse Pokémon Eu acho muito louco Se ele tivesse uma outra evolução É Tem muita gente que gosta Mas é um castelo de areia Pra você se divertir Piplup já apareceu Piplup já apareceu Vambora Vamos lá Cosmog Bonito Crabrawler Nossa Gente Gente Maré caótica É A Carta De estádio Gente É a carta de estádio Ela não deixa ninguém Brincar com você Tá Ó Sempre que qualquer um Sempre que qualquer um dos jogadores Jogar uma carta de estádio Da própria mão Descarte aquela carta de estádio Após escartar esta A nova carta de estádio Não tem efeito Essa daqui suga tudo Filho Muito bom pra vocês Vocês querem o O Código Nossa Caramba Que doido Nossa Olha Cara Essas duas cartas são maravilhosas Cara Tanto o amuleto do desafio da ilha Quanto uma Cara Que sorte Esse booster é de sorte Os dois são muito bons Pra você jogar Tá Os dois são excelentes Pra você jogar Essa aqui é linda Ó Ainda bem que veio uma rara Reverse foil Eu estou gostando demais De TCG Se você está gostando Dá o seu like E chama os teus amigos aqui E suas amigas Pra ver esse vídeo Tirando as lendárias As minhas aves amigárias São maravilhosas Togedemaru Trapinch Não Gloom Não Ooooo Ultra criatura Meu amigo Ó Foil total Ó Linda BuzzRoll Olha só que louco A habilidade dele Ultra Impulso Os ataques desse pokémon Causam 20 pontos de dano A mais É o pokémon ativo Do seu oponente Para cada carta de prêmio Que você pegou Antes de aplicar A fraqueza Isso é muito bom Isso aqui Muito da hora Ó Da hora Pega ele gente Pega ele aí gente Flababé Não Natu não Opa Boa Como a gente sabe que é bom Não Nossa Chupa Que louco Cara Esse box aqui Se você quiser um dele 10% de desconto Spellbox Tá Na descrição Lindo 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 Full art Lindo 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 de morrer Olha isso Opa Esse aqui não pode brincar Esse a gente não se brinca Esse tá protegido aqui de Deus Esse não se brinca não Té de ursa Nos pés Não Rotom não Olha o Tropius Que bacana Reverse Foil Tropius Bonito Ó Regional no Pokémon GO Bacaninha E pega ele pra você Juba Cara A evolução dele Ela é muito forte Principalmente no Pokémon GO Tá Quando sair no Pokémon GO Ducklet Não Clicat Darktricks Nossa Gente Isso sim É uma carta De aliados Tá Esses dois aqui Eu não vou ler tudo isso daqui pra vocês Que a gente tem que terminar isso aqui Só que É Aproveitem que essa carta é boa Pro TCG Tá E se você quiser Nossa Ultra Necroz Eu não comprei o box dela O deck também Ultra Criatura Reverse Foil Central Snow Ranch Coffee Nossa Essa é muito louca Meu amigo Isso é apelão Procure por até Duas cartas de aliados No seu baralho Revele as Coloque as na sua mão Em seguida Esse aqui é muito legal Você procura a carta de aliado Cara Esse aqui Esse apito de aliados É muito louco Tá E olha E olha Olha que louco Tá E É isso Foi isso Vamos lá Cachorro da madame Lilipup Cachorrinho da madame Lilipup Drop pinch Não quero mais Não quero mais Esse fio Nosso Rap Dash Cavalo perfeito Nossa Chupa Chupa Nossa Yes Yes Nossa Fala meu garoto Olha aqui Cara Essa carta Além de ser maravilhosa Além de ser maravilhosa Essa carta Essa carta Pra Pra você jogar No TCG É Top Pra não falar outra coisa Nossa Caralho Seus de algo Apalkia Cara Quer um box desse mais barato Vai na spellbox 10% Aproveita se vocês querem Vai se vocês tem mais uma sorte que eu Nossa Doido Caramba Nossa